e conhecer direitinho os limites do próprio corpo, principalmente aqueles que não são profissionais. Por isso, a correria nesta época de preparação é dos médicos e dos treinadores. Leandro Carvalho, Durval Rosa. 61 anos separam a juventude da experiência. Leandro, com 16 anos, participa pela primeira vez de uma maratona. Vamos narrar isso aí, né? Seu Durval, com 77, faz da maratona um estilo de vida. Correr pra mim é uma satisfação, porque não tem descrição. Seu Durval e Leandro se conheceram no último treino pra maratona. Correram lado a lado, tiveram a oportunidade de trocar experiências e ouvir conselhos de um fisioterapeuta. Se a gente for comparar dois atletas, não importa a idade, né? É importante a gente considerar qual atleta que é treinado e qual atleta que não é treinado. Senhor de 77 anos, apesar da idade dele, ele tem o organismo todo preparado, já corre, né? Mais de oito anos aí. Então, existe uma característica toda diferente de sistema cardiovascular, de sistema muscular, de sistema ósseo, né? O que é diferente nesse atleta de 16 anos, que ainda tá em formação, né? Vai devagar, quando for na largada, você não se queima na largada. Vai com calma, porque você precisa de oxigênio dos 30 quilômetros pra cima. Com certeza eu vou seguir todos os conselhos que nem me passam. Eu vou correr metade da prova. Se eu sentir que eu tô bem, eu vou tentar seguir em frente. Um baita exemplo pra gente, assim, quem der a mim chegar nessa idade com esse ritmo. Eu dou meus parabéns pra ele, porque o que tem de jovem aí que não quer nada... Obrigado, viu?